Primeira vez que tá gravando Esse é o bonde das novinhas, a famosa Netvai A famosa Netvai Vou ao dia, eu tô com medo, poste a peça de Toconzi Tocordia! 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 Vem menina, cena na pica, vai menina, cena na pica Seta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Seta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Novinha, já fudeu comigo, tu não pode ser careta Vamos, vamos cair lá pra treta O Jock se mata no sete, o Jock se mata no sete O Jock se mata no sete, o Jock se mata no sete A bebida do Jock se mata no atingue De vivenci a percita Deve se mata no atingue Piroca, rapiraca De freta é maceôcuta, 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 sota De espelada é maceôcuta, maceôcuta, sota Vope aqui nos fóventures, põe que você gosta De freta é maceôcuta, maceôcuta, sota De gelada é uma circo da soca, de costa é uma circo da soca De fato é uma circo da soca, a pinha tem no chute, o corpo como tu corra Isso é o pedido dela Isso é o pedido da novinha, a famosa NetVai A famosa NetVai NetVai, NetVai, NetVai A famosa NetVai